E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição Vocês estão prontos jovens, estamos de volta com Five Nights at Freddy's 2 pessoal, um clássico aqui do canal que vocês amaram tanto, que vocês pediram tanto, que vocês falaram Patif, saiu, 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 então cá estamos nós, vamos começar um, ó, não joguei, primeira vez, New Game, do zero, olha, grande reinauguração, uma pizzaria vintage, tá dando uma nova vida Vem a ser um novo rosto no Freddy's, o que pode dar errado? São 100 dólares por semana e pra se inscrever tava ali, 155, ursinho, ursinho, blau, blau Ah, moleque, leleque, leque, eu estou com medo desde já, tá, desde o princípio eu já estou com o cu na mão, mas vamos ver o que vai acontecer, eu acho que vai ser interessante Temos luz aqui, certo, tá tocando o telefone, press and hold control to flashlight, ai caralho, agora o bagulho tá mais complexo Pera aí, ó, ele tá conversando comigo e ele tá me explicando algumas coisas, é a primeira coisa que a gente precisa saber Ó, esse nova carreira, ele tá falando que ele vai me ensinar tudo Ó, é, falou pra eu esquecer tudo que eu ouvi do outro lugar e tal Tá, ele tá falando que tudo mudou e que aqui é focado na diversão familiar Falou que os animatronics aqui são tops, eles tem reconhecimento facial e tal Tá Ele falou que tem um novo sistema e tal Ó, ele tá falando que o primeiro cara terminou a primeira semana, mas ele reclamava das condições Tá Tá, ele tá falando que era, ah, puta que pariu, muita enrolação, desculpa, como é que dá mute nisso aqui, eu quero calar a boca desse cara Não tô conseguindo Tá, ele tá falando que o último cara reclamou muito e tal, que aqui agora algumas coisas mudaram Ele falou que, o cara falou que, né, o último segurança reclamou que os animatronics se mexiam E ele falou, cara, isso é impossível, até parece que animatronics se mexem, né É, até parece, filha da puta Beleza Ahn, bom, tem mais câmeras pra olhar dessa vez Tá Tá bom Não, não, ele não para, ele não muta Ah Oh, meu Deus do céu Tá Nossa, sério, se não der pra calar a boca desse filho da puta, fodeu Eu não vou jogar o Five Nights at Freddy's, porque o cara ficou 3 minutos falando Que insuportável Então, beleza, ele falou que eu tenho que ficar, ah, eu já tinha visto também no vídeo do Vina Eu tenho que ficar voltando essa caixinha de música aqui, certo E, ó, um dos bichos já sumiu já É o seguinte, não tem mais porta, né, pelo que eu pude perceber, não tem mais porta Caralho, e tem 3 luzes agora, o que deixou a coisa mais complicada ainda, certo Ahn, ele coloca a câmera na cara mais rápido O jogo tá extremamente mal finalizado Porque não tá rolando nem HD Tá rolando nessa tela quadrada nojenta E eu tenho uma máscara Aparentemente, quando os bichos virem pra cima de mim, eu tenho que usar a máscara Não sei se vai Ai, filha da puta É isso que eu tenho que fazer, será? Agora no lugar da porta eu tenho que pôr a máscara? Ó, não tá deixando Tá mandando tomar cuidado Tomar cuidado com o que, cacete Aí, ó Eu não sei o que eu tenho que fazer, velho Tá, eu tô de olho nele ali, ó Tá, dá pra fazer isso aqui, ó Ai, caralho Eu tenho que clicar nele? Não, não sei Filha, dá pra você tá me olhando Ted, sai daqui, Ted, caralho Ó, dá pra eu segurar essa porra na cara aqui, ó E ficar olhando pra ele Não tô entendendo Cara, sério Eu espero profundamente que dê pra... Ah, fudeu Vou morrer Vou morrer, ó Tem um aqui na minha frente, ó Sai daqui Eu não sei o que eu tenho que fazer Ai, vai acabar a luz Ah Caixinha de música, caixinha de música, caixinha de música Mas eu não sei o que eu tenho que fazer, velho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, vai aparecer de novo, olha Filha da mãe Ai, sai daqui, bicho Ele tá com um bolinho, um cupcake do último negócio Ah, ele subiu E essa máscara? Eu não entendi essa máscara Eu não tô entendendo nada O cara falou, falou, falou Eu não entendi nada, velho Que inferno Ó, não é possível Acho que eu vou ganhar A primeira noite é só pra, tipo Pra gente ver as novas Mano, o bagulho tá aqui Ah, o bagulho é ali Ah, agora eu tenho que apertar e segurar Pra luz ficar ligada, ó Entendi Sai daqui, ó Eu sou bichinho Eu sou amiguinho Sai Eu tô recebendo vários alertas, mano Então o negócio ali é, tipo, ó Perigo Mas aí, eu tenho que fazer o que? Ah, é a caixa de música Ah, é por isso que aquele negócio fica piscando É por causa da caixa de música Aí eu tenho que ficar lá dando Eu não entendi, velho Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Olha, é o seguinte Eu vou entender um pouco mais o jogo, tá? Porque eu não tô entendendo E aí a gente volta Daqui não muito tempo Com mais Five Nights at Freddy's 2 Sim, jovens Vamos ver se esse jogo é legal Mas tá estranho Eu estranhei um pouco as coisas aqui Porque não tem a porta Tem essa máscara Tá tudo muito estranho E aquele cara não cala a boca É bom que aquele cara cale a boca Na próxima vez que eu trouxer vídeo pra gente Beleza? Pessoal, assim que vamos terminar o mais vídeo Se você gostou, não esquece de avaliar Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza, velho? E ó, o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link que tá aqui, ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui E com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo vai adicionar Esta leve aba aqui no seu navegador Que vai fazer com que você Não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu!